A Pacens, no dia 10 de setembro, recebeu a Expo 3DBR, o maior evento sobre impressão 3D do Brasil. Este ano, a Expo 3DBR trouxe um conteúdo novo, a fabricação digital, e nada mais que o FabLab foi demonstrado por isso. O evento foi um evento híbrido, onde teve a participação de mais de 34 empresas expondo seus produtos, seus equipamentos, além de oficinas, dinâmicas e palestras relacionadas à fabricação digital. Na parte online, nós tivemos o canal 3D Geek Show, onde foram abordados outros tipos de conteúdos que não tinham no presencial, e também teve o primeiro duelo maker com torta na cara. E tenho certeza que todos que estiveram presente tiveram uma experiência sensacional relacionada ao mundo da fabricação digital, ao mundo maker. Queria também agradecer a toda a equipe organizadora, o pessoal da Pacens, do marketing, o pessoal da Batuta, o pessoal da Expo 3DBR, o Kleber, o Rubens e o Murilo do canal 3D Geek Show. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho